O que é o meu nome para a família? Pela Joyce? Isso, parabéns, galera. Pode falar, discurso, pode falar. Pode discurso, hein, mano? Dá um discurso. Discurso, discurso. Podia morrer. Não faça isso. Não faça isso. Mas eu não vou morrer de falar que eu ia demorar, 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 demorar. A Joyce, como alguns de vocês sabem, é uma parceira da vida inteira. Não é só a minha amiga, não é só uma irmã que eu criei para a minha vida, não é só a minha cunhada, que é a irmã que é o meu marido. É uma coisa que eu criei, assim, definitivamente para a gente. O tempo passou, a vida mudou, o tempo correu. A gente está aqui, tá? Então, independente de tudo que passou, que me deu, que aconteceu, eu estou aqui, eu estou aqui, eu estou aqui, a vida correu, a vida está aqui, tá? Então, de tudo que é para acontecer, parabéns! 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 Muitas felicidades Todos os anos de vida